Infelizmente eu vivo num país que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa produzir e precisa de dinheiro. Bom dia, bom dia. Agora 15 graus então, né? Nesta manhã bem agradável aí, aqui na capital do Oeste. Rápido bate-papo então pra você que vai empreender, trabalhar, produzir nesta semana que tá se começando hoje, segunda-feira, 31 de julho. Amanhã já é agosto, gente. Que loucura, né? Tempo voando, voando mesmo, tá? E nós gostaríamos de falar aqui do nosso projeto, do nosso setup sobre tecnologia, sobre a antena PET, então, que tá sendo desenvolvida aqui no interior do Paraná. O pessoal aí do sítio aí fazendo uma antena onde não pega celular, fazendo uma antena então que com areia, pedra, uma garrafa PET e diz que tá um sucesso aqui no interior do Paraná, tá? Quem é do sítio aí, então, a dica tá no nosso Twitter, então, tá? Matéria do Terra Brasil Notícias. Gostaríamos de falar também sobre a treta que tá dando com o pessoal do Kabum, aquele site de buscas, né? Que foi comprado pela Magazine Luiza e a Magazine Luiza na época da compra ou da venda, né? Do Kabum ofereceu 2,5, acho que foi bilhões, não sei quantos. Enfim, o valor tá na matéria também, no nosso Twitter. Só que as ações da Magazine Luiza valiam uma fortuna na época. E aí, 2021 pra cá, as ações da Magazine Luiza não valem praticamente nada, né? E aí, o pessoal tá se sentindo lesado, né? Imagina? Tu compra, vai trocar de carro, pegar um carro semi-novo, na hora que tu vai pegar o carro, o carro tá debruiado, não dá, né? Os caras do Kabum tão reclamando. E tá essa treta aí também, então, entre Magazine Luiza e Kabum, tá? Gostaríamos de falar sobre esse tipo de assunto, que é o DNA da nossa startup. Mas, temos que falar sobre o nosso Brasil, né? A gente brinca, né? Temos que sobreviver aqui, né? Tá? E um assunto no mínimo curioso, a ponte estalhada lá na capital de São Paulo, que é o cartão postal da cidade, né? Ela ficou às escuras essa noite, não tem previsão de retorno, porque os manos foram lá e roubaram os cabos, tá? De iluminação da ponte, então, tá? Essa é uma curiosidade, tá? Quando em São Paulo também, ali o busão, pensando em trabalhar, então, parece que prenderam, então, o autor, então, daquela situação triste de tirar a vida de um colega de farda aí, né? Só que nessa empreitada aí da rota, ontem de manhã eram três, né? Agora, até ontem à noite, parece que são dez manos que também foram visitar o andar de baixo lá, vamos chamar assim, tá? Então, a rota fez seu serviço, mostrou o recado, deu o recado, parabéns para o governador, tá? São Paulo é de parabéns, né? Parece que o PIB aumentou 2,5% em São Paulo nos primeiros seis meses, então, fora da curva do Brasil, parabéns São Paulo de novo, tá? Pelo excelente trabalho do governador Tarcísio, tá? Isso a nível de Brasil, então, tá? Aqui, ontem falamos que a capital do país do Vlad tinha recebido a visita de alguns drones do país do Zé. Falamos também no Bom Dia de Ontem que se a coisa fosse escalar, o pessoal lá do Vlad é mais duro e não deu outra, né? O ex-presidente, então, o Medleev, né? O meu idioma russo hoje não está muito bom, ele já deu o recado, tá? Se o pessoal continuar fazendo arte, eles vão usar, sim, equipamentos núcle.ares lá no país do Zé, tá? Essa matéria também está retweetada no nosso Twitter, tá bom? África. África são um dos assuntos mais delicados do momento, então, nós temos sete dias aí para saber se o continente africano, olha só que loucura, vai entrar em conflito ou não. O Níger, tá? Um país, então, que era pró-Ocidente, os militares assumiram o comando do país, pegaram o Ministro da Economia, olha só que loucura, que sumiu o dinheiro do país, né? Uma quantidade X lá de dinheiro, o pessoal que assumiu o país lá agora deu 48 horas para o Ministro da Economia fazer da cria no dinheiro. Se o dinheiro não aparecer, os caras vão, vão, digamos que, promover esse cidadão para outro estágio aí da natureza, tá? Temos que falar em códigos aqui no YouTube, tá? Então, aí os países pró-Ocidente, então, tá? Estão dando sete dias para retomar o comando do país ao ex-presidente, coisa que a gente sabe que não vai acontecer, tá? E aí estão pretendendo criar uma liga de países, então, para combater com o Níger. Detalhe curioso do Níger, detalhe número 1, a população parece que está em peso a favor desse fato, né? Segundo fato curioso, é apoiado pelo país do Vlad, então, com várias bandeiras, né? Do país lá, do Vlad, então, nos protestos ontem, tá? Então, a África aí poderá sim, isso aí é oficial, tá? Declarado já, podemos ter um outro conflito aí, bem triste para nos ser preocupante, tá bom, gente, tá? Então, esse é o nosso bom dia rápido de hoje, então, tá? Vamos trabalhar, vamos produzir, quem chegou até aqui, muito obrigado, tá? Deus nos abençoe, e até hoje à noite com o fim de turno, se Deus assim nos permitir, ontem fizemos o fim de turno falando sobre o Henry Ford, estava de aniversário, e também ontem fez aniversário, sabe quem? O último FUCA produzido, né? Foi no México, né? No dia de ontem, só que em 2003, tá? Mais uma curiosidade aí, que Deus nos abençoe, e até hoje à noite com o fim de turno, se Deus assim nos permitir. E aí Bota tudo pra não lá, mãe, que rico! E aí E aí Obrigado.